...dele, uma menina que é muito padrão, muito sucesso na vida, uma menina trabalhadora, uma menina que é para estudar, para servir do nosso futuro. Estou a pedir ajuda. Presidente da República, seu ministro, por favor, não deixe esse caso impune, porque o senhor está se valendo pelas patentes. Ele está se valendo pelas patentes. Ele tem que comprar os outros chefes da polícia com dinheiro. Até já foi no hospital da Moga, onde dá o corpo para poder comprar. Os homens que tomam conta do corpo para querem mentir. Que foi um acidente, isso não é um acidente. Nós temos as provas todas. Estamos com a prova que ele foi... Homem mata a esposa a pancada. É isso aí, minha família. Mas o marido matou a sua própria esposa. Sua própria esposa que estava a dar de mamar a um bebê pequeno que o casal acabou de ter, minha família. Eu não sei o que é que se passa no mundo, ok? E o mais incrível e o mais frustrante neste caso aqui é que o pai do assassino é comandante do comando municipal de Viana. E, segundo os familiares, ele está a proteger o próprio filho. Os familiares não acreditam que o homem está detido. Tudo porque o pai disse que o filho dele se apresentou na esquadra onde ele trabalha. E os familiares ainda não viram nem sequer o rosto do homem que, supostamente, está preso. E isso aqui está a deixar os familiares muito irritados. Pois o marido matou uma jovem que tinha muito para dar. Uma jovem que, segundo os familiares, não tinha problema com ninguém. Uma jovem do bem e o marido pode sair impune deste caso. Por isso, os familiares exigem justiça. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui para vocês, o vosso boy Henrique Estreze. Para mais um minuto no canal, pessoal. Quem não está inscrito, só se inscreva no canal. Deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades. Está difícil tratar passaportes. Está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem. Está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança. Porque hoje eu vou trazer para você que quer bem-me viajar a solução para isso. Contacta agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto. E a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto. Podes crer. Minha família, esta jovem que vocês estão a ver na tela chama-se Manuela. E este jovem aqui, que vocês estão a ver na tela, é o Edson Bandone. O marido da Manuela. Um dos vizinhos. Epá, são um casal felizes. Um casal feliz que viviam no Zango 2. Uma casa alugada e tinham a sua vida normalmente. E recentemente acabaram de ter um bebê. E aí, estava tudo bem. Só que no dia 26 de abril, segundo os vizinhos, começaram a ouvir muitos barulhos fortes às zero horas. Muito... Muito barulho mesmo, minha família. E o barulho só parou mesmo quando eram oito horas, minha família. Epá, o silêncio total. Epá. Os vizinhos também desconfiaram. Epá, Epá. Edson, onde está dentro da tua esposa? Epá, ontem aconteceu aí uma coisa muito grave aí dentro. Epá, ele lhe levou no hospital. Ah, não, ela está morando a dormir. Oh, não. Edson, mas ontem mesmo? Epá, tá bom, tá bom, tá bom. O marido pegou a Manuela e lhe levou no hospital. Lhe levou no hospital dos queimados do Zango. Infelizmente, assim que o Edson trouxe a sua esposa no hospital, os médicos olharam na Manuela e disseram que não, ela já morreu. Ela já estava morta, já chegou aqui morta. Então, epá, não temos nada que podemos fazer. Podemos colocar ela apenas na morga. O Edson voltou em casa e avisou nos vizinhos. Epá, vizinho, eu vou avisar os familiares da Manuela a dizer que a Manuela morreu. Segundo os vizinhos, este foi o último dia que eles viram o Edson. E, de repente, o pai do Edson entrou em ação. O pai do Edson que é sub-intendente, de nome Rui, do comando municipal de VIA na minha família. Epá, segundo o pai do Edson, o Edson foi se entregar na polícia. Se entregou no comando municipal de VIA, onde o pai dele trabalha. Esta é a informação que o pai deu nos familiares. O pai disse que, epá, eu vou assumir o óbito, vamos custear o óbito, mas o Edson já está preso. Os familiares não engoliram muito bem a história do pai, pois não viram o Edson. Não viram completamente nada. Os familiares acreditam que o Edson foi se entregar naquela esquadra, onde o seu pai trabalha, para que o pai pudesse lhe proteger de uma eventual prisão. Para o pai proteger, lhe dar mordomias, para ele não pagar pelo crime que cometeu, minha família. Os familiares da vítima tentaram ver se o Edson está mesmo preso. Infelizmente, não conseguiram. Eu sei que você vai me questionar, mas então, por que o Edson espancou a sua esposa até a morte? Infelizmente, minha família. Os familiares também não têm essa informação a si mesmo, não sabem. Quem sabe é apenas o Edson, pois foi ele quem começou com as agressões. Nós procuramos mesmo os órgãos que orientam orientadores da justiça, que realmente façam alguma coisa, porque a morte às mulheres já está a ser demais. É bom que se faça realmente justiça para que as outras pessoas temem ou menos tirarem a vida humana como se fossem cães. E este senhor Edson foi tão desumano que ele mata a mulher, mesmo assim a mulher amamentando o último filho que tem um ano. A senhora está a amamentar e ele mata a senhora da areia, a quem ele bate todos os dias como se o senhor fosse um saco de areia. E estes maltratos, a minha neta, não é apenas ele. A família é contribuinte. É parte integrante desta maldade. É parte integrante da morte da minha neta. É ele mesmo, a própria irmã, é que mais fez com que a minha filha fosse mora. Independentemente dos motivos que levaram o Edson a agredir a sua mulher, particularmente eu acho que não existe justificação nesse mundo que possa justificar um homicídio. Não há. Quer dizer, você espancou a tua esposa até a morte e do nada, se você queria salvar a tua esposa, quando você viu que não, espancaste demais, naquela mesma madrugada podias levar a esposa no hospital. Você deixou a esposa lá, esperou ela morrer, depois levaste no hospital, sabias que ela estava morta. Quando ele levou, ele sabia que estava morta, pois qualquer ser humano consegue ver se alguém já morreu ou não. Ele sabia. Os familiares lamentam e exigem justiça. Ele, uma menina que é muito padrão, muito sucesso na vida, uma menina trabalhadora, uma menina que é para estudar, para sergo do nosso futuro. Estou a pedir ajuda. Presidente da República, seu ministro, por favor, não deixe esse cara ser impune, porque o senhor está se valendo pelas patentes. Ele está se valendo pelas patentes. Ele tem que comprar os outros chefes da polícia com dinheiro. Até já foi no hospital da Moga, onde está o corpo, para poder comprar os homens que tomam conta do corpo, para querem mentir, que foi um acidente. Isso não é um acidente. Nós temos as provas todas. Estamos com a prova que ele foi, matou por pancadas. Deu com a cadeira na menina, partiu o pescoço. Senhores, por favor, ainda há um Deus nessa terra. Ouve a nossa voz, por favor. Nós estamos a pedir ajuda por essa família da menina. Eu sou tia, as minhas dores não aguento. Os filhos que ela deixou, os filhos que ela deixou, meu Deus. Estamos a pedir pelos filhos. Esse homem, quem que está preso na cadeia? Porque nós não sabemos se está preso ou não está preso. Porque nós não temos prova nenhuma. Queremos as provas do Edson na cadeia. O Edson é a irmã dele, quem que está na cadeia? O Edson é a irmã dele, o pai está a pagar o caso, está a comprar pelo dinheiro. Está a se valer pelas patentes. Essas patentes, meu Deus. Quem que ser amostrado pela televisão? Todo o pessoal, quem que vire. Essa morte, estamos cansadas dessas mortes que esses homens estão matando as mulheres. Estamos cansadas. Toda a repagada em cima do corpo de uma mulher. Ai, Senhor, por favor desse Deus, nos ajuda. Nos ajuda. Senhor Presidente, nos ajuda. Nos ajuda. Conforme vocês veem as imagens, a minha sobrinha foi assassinada no dia 26 de abril. Pelo seu esposo. E o mesmo meteu-se em fuga. Há rumores, né? Segundo o pai do jovem, que é um dos comandantes do CIFIC, do comando provincial de Viana, disse que o moço está lá detido. Mas nós não acreditamos porque nós não vimos ele. Nós não vimos. Senhor Presidente, nós não queremos estar a fazer justiça por mão própria. Por favor, Senhor Presidente. Senhor Ministro do Interior, por favor. Os colegas do CIFIC estão a tentar encobertar porque o pai do menino é comandante. Ninguém é tão pobre ao ponto de não ser defendido, segundo as palavras do Senhor Presidente. Viemos pedir à sociedade em geral, por favor, ajudem-nos. Ajudem-nos a fazer justiça nessa situação. E muitas outras que têm vindo a acontecer, de pessoas que não conseguem falar, de pessoas que não conseguem dar cara. Está aí, minha família. Situação complicada. Possivelmente, o Edson já tinha histórico de agredir a sua esposa. Pois, para chegar até esse ponto de espancar até a morte, é porque ele já costumava agredir a sua esposa, minha família. É bom que o comando municipal de Viana possa se pronunciar, ok? E deixar claro que o Edson está detido. Independentemente, se o pai dele é comandante, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ele cometeu um crime, ok? E quando alguém comete um crime, não importa quem seja, deve pagar. Primeiramente, ele deve explicar por que matou. Se bem que a explicação não vai trazer a Manuela de volta, mas os familiares vão conseguir entender o que realmente aconteceu. Ele pode também inventar. Pode. Mas é necessário que ele explique nos familiares por que ele fez isso. Agora sim, deixou os filhos órfãos. Muito triste, muito triste, minha família. Por favor, minha família, partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação para que o comando municipal de Viana possa se pronunciar. Epá, minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Vamos partilhar em massa para que este caso tenha um final feliz. A Manuela não vai voltar, mas pelo menos os familiares vão ter justiça. Se você gostou, deixe o seu like, comente para que ele para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa o que estamos a assistir agora. Calma tudo aqui, família. Amém. Amém.